Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Então, será que plantas têm algo a ensinar sobre produção de energia solar? Será que organismos que há centenas de milhões de anos coletam energia solar têm algo a ensinar o ser humano que está desenvolvendo esse tipo de tecnologia há menos de 100 anos? A resposta é sim, é claro. Mas para entender como as plantas podem contribuir, primeiro vou falar sobre uma das limitações nos sistemas artificiais de coleta de energia solar. Durante o dia, a posição do Sol muda em relação às placas solares estacionárias, que são as mais comuns. A maior produção de energia neste tipo de sistema é quando o Sol está em posição perpendicular, o que ocorre próximo ao meio-dia. No entanto, no início e no final do dia, o Sol vai estar em posição bastante inclinada em relação à superfície das placas. Além disso, ao longo das estações, a posição do Sol muda em relação ao Equador. Então, a incidência solar em posição perpendicular só vai ocorrer dependendo da latitude do local em dois dias do ano. Quando a fonte de luz está perpendicular a uma superfície, a irradiação é máxima. Mas se a direção for alterada, a irradiação será calculada pela quantidade de irradiação máxima multiplicada pelo cosseno do ângulo de inclinação. Então, com exceção do ângulo de zero graus, ou seja, quando o Sol está perpendicular, qualquer inclinação do Sol em relação à placa solar vai gerar menor quantidade de energia. Já mostrei que células epidérmicas de folhas e pétalas possuem estruturas especializadas para capturar luz. As células epidérmicas de pétalas de algumas plantas, chamadas de células papilosas, são as mais especializadas. Elas formam uma estrutura para aprisionar a luz e direcioná-la para as camadas mais internas da pétala, mesmo quando o Sol está em posição inclinada. Então, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha, criaram um modelo de placa solar revestida com uma camada semelhante às células epidérmicas das pétalas de rosa. Este gráfico mostra no eixo Y a reflexão e no eixo X o comprimento de onda. Nos testes realizados em laboratório, com a irradiação indo do ultravioleta, passando pelo espectro visível até o infravermelho, os pesquisadores observaram que a reflexão foi menor quando se usou a superfície semelhante à epidérmica da pétala de rosa, que são as linhas vermelhas, em comparação com a superfície plana, que são as linhas azuis. As linhas contínuas mostram a reflexão quando o ângulo de incidência testado foi de 20 graus. Esta é uma inclinação moderada, mas a superfície semelhante à pétala de rosa reflete menos. No entanto, sua vantagem é muito maior quando o ângulo de incidência foi aumentado para 80 graus, o que se muda uma posição de Sol bastante inclinada em relação à superfície. Os pesquisadores também mediram a densidade de corrente de curto circuito em diversos ângulos de incidência. A superfície semelhante à pétala de rosa também foi mais vantajosa em comparação com a superfície plana. Isso nos leva a refletir que aprender com a natureza, que levou muito mais tempo para desenvolver suas estruturas, pode ajudar muito no desenvolvimento de nossas tecnologias. Muita gratidão por assistir! Muita gratidão por assistir! Muita gratidão por assistir! Muita gratidão por assistir! Obrigado.